Eu não sou capaz Quem diria essas palmas? Oi! Eu não sou capaz Eu não sou capaz Oi! Eu não sou capaz Eu não sou capaz Mas eu acho que nós somos Eu não sou capaz Eu não sou capaz Os teus olhos eu sinto a tristeza O vazio que sentes no teu peito Não consigo entender a razão de doer Mas amara-se e eu não aceito Esta vida nem tudo faz sentido Será que existe um verdadeiro amor? Nós temos que aprender Tudo e esquecer O passado é simplesmente o amor Eu não sou capaz Eu não sou capaz De viver a vida inteira A vida inteira e da dor Eu não sou capaz Eu não sou capaz De viver a vida inteira A vida inteira e da dor Eu não sou capaz Eu não sou capaz De viver a vida inteira A vida inteira e da dor Eu não sou capaz Eu não sou capaz De viver a vida inteira A vida inteira Mas amar assim eu não aceito Nesta vida nem tudo faz sentido Será que existe o verdadeiro amor Vais ter que aprender, tudo e esquecer O passado é simples vencedor Eu não sou o que é mais, eu não sou o que é mais Eu não viver a vida inteira, a vida e a dor Eu não sou o que é mais, eu não sou o que é mais Eu não viver a vida inteira, a vida e a dor Eu não sou o que é mais, eu não sou o que é mais Eu não viver a vida inteira, a vida e a dor Eu não sou o que é mais, eu não sou o que é mais Toda a vida inteira, sem amor Essas homens estão aonde Eu não sou capaz Eu não sou capaz Boa! Aqui à frente! Eu não sou capaz E o meu lado esquerdo Eu não sou capaz Filho Eu não sou capaz Eu não sou capaz Toda a vida inteira, sem amor A mentira e na dor Eu não sou capaz Eu não sou capaz De viver a vida inteira, sem amor Eu não sou capaz Eu não sou capaz De viver a vida inteira, sem amor Eu não sou capaz Eu não sou capaz De viver a vida inteira, sem amor Eu não sou capaz